Esse é o meu primeiro dia das mães e eu tô gestante de três meses antes de saber que eu tava grávida eu já sabia que estava grávida no primeiro momento do teste positivo eu enlouqueci assim eu chorava eu não sabia o que fazer e nada como uma boa noite de sono para colocar as ideias no lugar e no dia seguinte eu acordei muito mais mãe do que eu já tava nunca me senti tão à vontade e tão poderosa eu me senti a pessoa mais forte do mundo virei uma leoa do dia pra noite às vezes eu não sei se o que está acontecendo é verdade mas quando eu sinto algum sintoma que eu não tinha quando não estava grávida eu começo a sentir um amor tão grande que eu nem sabia que existia é uma coisa que eu ouvia da minha mãe dela dizendo você só vai saber quando você for mãe e eu já me sinto muito mãe eu tô tentando ser o melhor que eu posso e tentando não impactar em nada no seu emocional e tudo que eu fiz foi tentando acertar e te proteger de qualquer 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 vilão que esteja tentando nos derrubar eu tenho três filhos eu tenho a isabelle de 15 anos a maria eduarda de 10 anos e o joão vitor de dois anos e sete meses a cardiopatia veio na minha terceira gestação eu não esperava né foi um baque porém tem um por um porém aí é uma cardiopatia mas que eu só descobri um sopro na gravidez e quando ele nasceu a descobrir que era muito mais grave além do que a gente imaginava ele tinha uma cardiopatia complexa e tinha apenas a metade do coração e depois da cardiopatia vieram outras coisas né e foi aí que veio todo o avalanche quando a médica disse que ele provavelmente não adaria ele poderia ter um problema de surdez poderia não falar atrasos na fala ele tem um pouco de atraso mas hoje ele fala ele anda né ele é uma criança que vence diagnósticos dia após dia olha esse aqui é o meu pequeno milagre o meu grande milagre vivemos um milagre por dia a cada dia é uma conquista é uma vitória né filho a cada dia ele vem mostrando a força que ele tem que o diagnóstico não é destino é só um detalhe acreditar como eu disse no começo a fé você manter essa fé diante dos não diante da tempestade na escuridão seja o diagnóstico que vier o amor de mãe ele prevalece eu tenho uma filha o nome dela é samara tem sete anos o que a minha filha representa meu mundo minha vida eu cuido da minha filha desde que ela nasceu sozinha a luta diária de cuidar de uma filha sozinha é você trabalhar deixar na escola de direto de inteiro é deixar para as outras pessoas cuidarem também você não está ali 24 horas com a sua filha tem é o primeiro dentinho que cai é a primeira palavra você não está naquele momento então como eu sozinha de trabalhar né o período comercial então é um pouco difícil a mensagem que eu passo sim para mulheres como eu que cuidam dos seus filhos sozinha desde quando nasceu não desistir nunca nunca desistir passar todos os princípios para o seu filho e nunca desistir focar e objeitar e ter o objetivo e focar e ir para frente futuro dele dela dele né filha quer dizer que a mamãe ama muito você também que eu te amo muito eu tenho três filhos Fabiano Rodrigo e Silvia ser mãe para mim é uma coisa maravilhosa a melhor coisa que tem no mundo meu primeiro filho eu perdi foi muito chocante foi uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo depois foi maravilhoso depois de um tempo eu adotei que é o Fabiano depois de dez anos eu engravidei veio o Rodrigo e depois de três anos veio a Silvia aí que eu estava seis anos sozinha aí eu falei ah vamos adotar aí meu marido falou vamos meu marido era gente boa vamos adotar então aí nós começamos a procurar aí apareceu o Fabiano a pessoa assim falou olha se você quiser você vem pegar que eu estou dando hoje vem pegar eu menino sabe quando nossa na hora né fechou parou tava fazendo no serviço e foi para casa me pegou a gente foi buscou aquela coisinha assim sabe nossa que coisa boa é um presente de Deus todos eles eu amo muito eles são tudo na minha vida sem eles acho que eu não seria nada assim sabe amor meu meu presente esse ano terei dois presentes de dia das mães que é o meu Miguel que tá chegando e você que tá podendo me presentear com tamanha com tamanha inexplicável ai nem sei falar mas é um amor tão é um amor tão incondicional um amor tão maravilhoso obrigada por você poder me dar esse presente que que foram agora uns anos atrás né a gente passou momentos difíceis tudo e esse ano é só alegria e eu não vejo a hora de ver esse meu pacotinho tá eu sei que você vai ser uma mãe linda maravilhosa zelosa ciumenta leoa guerreira você é tudo que eu podia ter de melhor da minha vida Oi mãe a gente só queria te desejar um feliz dia das mães e falar que a gente tem muito orgulho da senhora essa era uma melhor guerreira batalhadora e sempre tá correndo atrás dos seus sonhos e que a senhora inspire a eu e que quando eu preciso eu quero ser igual a senhora nós só estamos aqui pra te desejar um feliz dia das mães e um ótimo ano nós te amamos beijo coração coração eu amo minha mãe e sempre eu vou gostar dela e nesse dia das mães eu vou dar um presente muito especial e eu gosto dela eu amo eu não gosto dela nem 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 adoro ela eu amo eu amo bastante e tudo que eu pedo pra ela ela faz tudo pra mim e eu gosto dela eu amo coração e eu gosto dela eu amo bastante e é um coração lindo que eu gosto dela você é tudo pra mim você é o maior exemplo de mulher forte e inteligente e maravilhosa que eu tenho eu amo queria dizer que você é muito especial que é o melhor presente que Deus me deu e obrigado por me escolher te amo demais beijão beijo e te amo beijo e te amo demais beijo e ai te amo beijão e te amo